Olá a todos! Vamos falar um pouco sobre a leptospirose. Como ocorre a transmissão, como é feito o diagnóstico, quais são as opções de tratamento e prevenção. A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria em forma de espiral chamada leptospira. Essa bactéria está presente na urina de animais infectados, como ratos, porcos, vacas, cavalos, ovelhas e cães. Ao entrar em contato com essa urina contaminada, seja diretamente ou através da água e lama, o ser humano pode contrair a doença. A leptospirose é uma zoonose global, ou seja, uma doença transmitida de animais para humanos. Cara enquiterizada por febre alta e outros sintomas, ela é causada pela bactéria leptospira. A ampla distribuição geográfica dessa doença a torna um problema de saúde pública em diversas regiões do planeta. As leptospiras são bactérias espiroquetais, caracterizadas por um corpo fino e espiralado, com dimensões de aproximadamente 0,1 a 0,2 micrômetros de diâmetro e 6 a 20 micrômetros de comprimento. Sua alta mobilidade é conferida por uma estrutura interna complexa. A parede celular da leptospira é composta por uma membrana externa, contendo lipopolisacarídeo, que funciona como principal antígeno de superfície. Essas bactérias são estritamente aeróbias, e apresentam um genoma relativamente grande. A classificação das leptospira é baseada em critérios genéticos, fisiológicos e antigênicos, sendo divididas em espécies, sorogrupos e sorovares. Você sabe o que significa um sorovar? Um sorovar, ou variante sorológica, é um sugrupo de uma espécie bacteriana que apresenta características antigênicas específicas. Isso significa que as bactérias de um mesmo sorovar possuem componentes em sua superfície, como proteínas ou carboidratos, que são reconhecidos de forma particular pelo sistema imunológico. Em termos mais simples, imagine que as bactérias são como carros de diferentes marcas. Dentro de uma mesma marca e espécie bacteriana, existem diferentes modelos sorovares, que podem ter detalhes únicos na pintura, antígenos que os diferenciam. Por que os sorovares são importantes? A identificação do sorovar é crucial para o diagnóstico preciso de doenças infecciosas, como a leptospirose. Diferentes sorovares podem causar sintomas variados ou ter diferentes respostas a tratamentos. O estudo dos sorovares ajuda a rastrear a origem de surtos epidêmicos, identificar reservatórios de infecção e compreender a distribuição geográfica de determinadas doenças. As vacinas contra algumas doenças infecciosas são desenvolvidas para proteger contra sorovares específicos. Conhecer os sorovares prevalentes em uma determinada região é fundamental para a criação de vacinas eficazes. Um exemplo clássico da importância dos sorovares é a leptospirose. Essa doença é causada pela bactéria leptospira, que possui diversos sorovares. Cada sorovar pode estar associado a diferentes hospedeiros animais e apresentar diferentes manifestações clínicas. As espécies patogênicas são associadas a infecções em diversos animais, incluindo humanos, enquanto as saprofíticas são encontradas em ambientes aquáticos e não estão relacionadas a doenças. A diversidade antigênica das leptospira dificulta o desenvolvimento de vacinas eficazes e contribui para a persistência da doença. As mudanças climáticas estão intensificando a ocorrência de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas e prolongadas. Aumentando o risco de surtos de leptospirose em áreas urbanas. A combinação de fatores como inundações, falta de saneamento básico e a presença de roedores cria condições ideais para a proliferação da bactéria causadora da doença. A população que vive em áreas de risco, especialmente em regiões com infraestrutura precária, está mais vulnerável aos impactos da leptospirose. A leptospirose não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa. A principal forma de transmissão da leptospirose é através do contato com a urina de animais infectados. Essa urina pode contaminar o ambiente, especialmente em locais com falta de saneamento básico, como áreas urbanas com muitos ratos. O contato com a urina contaminada pode ocorrer de diversas maneiras, através de ferimentos na pele. Pequenos cortes ou arranhões podem servir como porta de entrada para a bactéria, por imersão em água contaminada. Nadar ou ficar em contato com água de enchentes ou rios contaminados por urina de animais pode levar à infecção, através das mucosas. O contato da bactéria com os olhos, nariz ou boca também pode causar a doença. A infecção ocorre por meio do contato com a pele e mucosas, boca, nariz, olhos, ou feridas expostas à água contaminada. Animais infectados podem eliminar a bactéria da leptospirose pela urina por longos períodos, variando conforme a espécie e o tipo de bactéria. Humanos são altamente suscetíveis à doença e a imunidade adquirida protege apenas contra o tipo de bactéria que causou a infecção anterior. Assim, uma pessoa pode ter leptospirose mais de uma vez, desde que seja por um tipo diferente de bactéria. Os sintomas da leptospirose podem variar muito de pessoa para pessoa e podem se manifestar de forma leve ou grave. Alguns dos sintomas mais comuns incluem febre alta, dores de cabeça, dores musculares, calafrios, náuseas e vômitos, icterícia, pele e olhos amarelados, dificuldade para respirar, insuficiência renal, meningite. O tempo que a bactéria leva para causar os primeiros sintomas, chamado de período de incubação, pode variar bastante, indo de 1 a 30 dias. No entanto, na maioria dos casos, os sintomas começam a aparecer entre 7 e 14 dias após a exposição. O diagnóstico da leptospirose envolve a detecção da bactéria leptospira ou dos anticorpos produzidos pelo organismo em resposta à infecção. A escolha do exame mais adequado depende da fase da doença em que o paciente se encontra e dos recursos disponíveis no laboratório. Exames diretos. Cultura. A cultura consiste no cultivo da bactéria em um meio de cultura específico, a partir de amostras de sangue, líquido cefalo-raquidiano ou outros fluidos corporais. É um método de baixa sensibilidade, pois bactérias do gênero leptospira são fastidiosas e com crescimento muito lento in vitro, podendo levar semanas para obter um resultado. A cultura não é utilizada para fins de diagnóstico, sendo utilizada apenas com finalidade epidemiológica, para conhecimento das espécies e variante sorológica da bactéria circulantes em determinada região. PCR. Reação em cadeia da polimerase. O PCR detecta o material genético da bactéria na amostra, fornecendo um resultado mais rápido que a cultura. É útil em casos agudos, possui alta sensibilidade e especificidade apenas durante os primeiros sete dias após o início dos sintomas. É método de escolha para o diagnóstico precoce da doença pela sua sensibilidade e especificidade altas. Exames indiretos. Sorologia. A sorologia detecta a presença de anticorpos contra a leptospira no sangue do paciente. Os testes mais utilizados são. ELISA. Que detecta principalmente a IgM, um anticorpo que aparece nas fases iniciais da infecção. MATE. Microscopic Agutination Test. É um teste de agutinação microscópica. Detecta tanto a IgM quanto a IgG, um anticorpo que aparece em fases mais tardias da doença e indica infecção passada ou presente. Outros exames. Além dos exames específicos para a leptospirose, outros exames podem ser solicitados para avaliar a extensão do dano causado pela infecção e auxiliar no diagnóstico diferencial, como hemograma, que avalia as células sanguíneas, bioquímica, que avalia a função renal e hepática, radiografia de tórax, que avalia a presença de alterações pulmonares, eletrocardiograma, avalia a função cardíaca. É importante salientarmos que a escolha do exame depende da fase da doença. Na fase aguda, os exames diretos e a detecção de IgM são mais indicados. Na fase tardia, a detecção de IgG é mais útil. A interpretação dos resultados deve ser feita por um médico, considerando o quadro clínico do paciente e os resultados de outros exames. A leptospirose pode apresentar sintomas semelhantes a outras doenças, como dengue, febre tifoide e malária. Por isso, é importante realizar um diagnóstico diferencial para confirmar a causa da doença. O diagnóstico da leptospirose é realizado através de uma combinação de exames clínicos e laboratoriais. A escolha dos exames mais adequados depende da fase da doença e dos recursos disponíveis. É fundamental buscar atendimento médico para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. O diagnóstico rápido e preciso da leptospirose é fundamental para o tratamento adequado e a prevenção de complicações graves. A suspeita clínica associada aos exames laboratoriais permite confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Tratamento precoce. O tratamento com antibióticos já é mais eficaz nas fases iniciais da doença, reduzindo a gravidade das complicações e a mortalidade. Prevenção de complicações. O diagnóstico precoce permite a identificação de pacientes com risco de desenvolver formas graves da doença, possibilitando um acompanhamento mais intensivo. Controle epidemiológico. A identificação de casos permite o estabelecimento de medidas de controle da doença, como a investigação de focos de infecção e a orientação à população. Diferencial diagnóstico. A leptospirose pode se manifestar de forma semelhante a outras doenças, como dengue, malária e febre tifoide. O diagnóstico preciso permite um tratamento adequado e evita o uso desnecessário de medicamentos. A leptospirose pode se manifestar de forma variada, desde casos assintomáticos até quadros graves. Fase precoce. Leptospirêmica. Início abrupto. Febre alta. Cefaleia intensa. Mialgia. Dores musculares, especialmente nas panturrilhas. Outros sintomas. Anorexia. Náuseas. Vômitos. Diarreia. Artralgia. Dores nas articulações. Hiperemia ou hemorragia conjuntival. Fotofobia. Dor ocular e tosse. Exantema. Pode ocorrer em alguns casos, dificultando o diagnóstico diferencial com outras doenças febris. Essa fase geralmente dura de 3 a 7 dias e pode ser confundida com outras infecções, como dengue e influenza, fase tardia, imune, síndrome de vaio, a manifestação mais grave, caracterizada pela tríade, icterícia, pele e olhos amarelados, insuficiência renal e hemorragias, principalmente pulmonares, síndrome hemorrágica pulmonar, lesão pulmonar aguda com sangramento maciço de alta letalidade. Outras manifestações. Meningite, miocardite e encefalite. A icterícia é um sinal de alerta, pois está associada a um pior prognóstico. O que acontece durante a convalescença? A fase de convalescença da leptospirose é o período de recuperação do paciente. Alguns pacientes podem apresentar sintomas residuais, como dores musculares persistentes, fadiga crônica e alterações neurológicas leves. A duração e a intensidade desses sintomas variam de pessoa para pessoa. Uma das queixas mais comuns durante a convalescença é a sensação de fraqueza e cansaço excessivo, mesmo para realizar atividades simples. É comum a ocorrência de anemia, uma condição em que há diminuição do número de glóbulos vermelhos no sangue. As bactérias causadoras da doença podem continuar sendo eliminadas pela urina por algumas semanas ou até meses após o desaparecimento dos sintomas. Os órgãos afetados pela infecção, como fígado e rins, iniciam um processo de recuperação gradual. No entanto, em alguns casos, podem permanecer com alguma alteração funcional por um período. Os níveis de anticorpos detectados pelos testes sorológicos diminuem progressivamente, mas, em alguns casos, permanecem elevados por vários meses. Por que os anticorpos persistem? Resposta imune prolongada. O sistema imunológico, ao entrar em contato com um agente infeccioso como a leptospira, desenvolve uma memória imunológica. Essa memória pode levar à produção contínua de anticorpos, mesmo após a eliminação do patógeno. Natureza da infecção. A gravidade da infecção, a localização das lesões e a resposta individual do hospedeiro podem influenciar a duração da resposta imune. Reinfecções subclínicas. Em algumas situações, o indivíduo pode ser reinfectado por diferentes sorovares da leptospira, estimulando a produção contínua de anticorpos. Quanto tempo dura a convalescência? A duração da convalescência é bastante variável e depende de diversos fatores, como a gravidade da doença, a idade do paciente e a sua condição de saúde geral. Em geral, a recuperação completa pode levar semanas ou até meses. Quais são os riscos da leptospirose? A leptospirose é uma doença grave que pode levar a complicações sérias, como danos nos rins. A bactéria pode causar inflamação nos rins, levando à insuficiência renal. Problemas no fígado. A leptospirose pode causar inflamação no fígado, levando à insuficiência hepática. Problemas respiratórios. A doença pode causar inflamação nos pulmões, dificultando a respiração. Meningite. A bactéria pode infectar o sistema nervoso central, causando inflamação nas meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. Morte. Nos casos mais graves, a leptospirose pode levar à morte. Como prevenir a leptospirose? Para prevenir a leptospirose, é importante tomar algumas medidas simples como manter a higiene. Lave bem as mãos com água e sabão após entrar em contato com animais ou com o ambiente. Evitar o contato com água contaminada. Evite nadar ou entrar em contato com água de enchentes ou rios que possam estar contaminados. Controlar a população de ratos. Mantenha seu ambiente limpo e livre de alimentos que possam atrair ratos. Vacinar animais. Vacinar cães e outros animais domésticos pode ajudar a prevenir a doença. Buscar atendimento médico. Se você apresentar sintomas de leptospirose, procure um médico imediatamente. A importância do saneamento básico. A falta de saneamento básico é um dos principais fatores que contribuem para a disseminação da leptospirose. O tratamento de água e esgoto, a coleta de lixo e a construção de redes de drenagem são medidas essenciais para prevenir a doença. Em resumo, a leptospirose é uma doença grave que pode ser prevenida com medidas simples de higiene e saneamento básico. Ao conhecer os sintomas e as formas de transmissão da doença, é possível buscar ajuda médica rapidamente e evitar complicações. Este vídeo tem como objetivo fornecer informações gerais sobre a leptospirose. Para obter mais informações, consulte um médico. Obrigado. 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 Obrigado.